Amanhã dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher e hoje aqui na Pai de Pedreiras está acontecendo uma palestra com a presença de várias autoridades aqui do município bem como a presença de pais, mestres e alunos aqui da instituição O momento marca também o retorno do ano letivo do ano de 2022 aqui da Pai da cidade de Pedreiras Certo, bom dia Nós estamos trabalhando aí a semana inteira, a Semana da Mulher no mês de março Então durante toda essa semana estaremos aí realizando algumas ações voltadas para as mulheres e hoje um dia também muito especial, recebemos o convite da Pai através da Inês e a proposta era trazer um pouquinho da nossa palavra, falar um pouquinho sobre a Secretaria da Mulher do município de Pedreiras falar das nossas ações, falar um pouco de empoderamento também para estar levantando aí a autoestima dessas mulheres Então amanhã que é um dia muito especial, o que a gente deseja é que todas as pessoas percebam que não é só a Semana da Mulher que a gente precisa estar falando sobre isso e pregando o respeito e igualdade Isso aí é um trabalho para a gente realizar durante todo o ano Jéssica, como é que está sendo o diálogo aqui com esses presentes aqui hoje? Olha, hoje a gente já teve várias falas, tivemos também as vereadoras, temos o secretário Marcílio também falando um pouquinho de ter o homem também nesse espaço aí porque é o homem que tem que ouvir essas palavras e refletir acerca de respeito, igualdade, enfim Então está sendo um trabalho conjunto, cada um levando a sua mensagem todo mundo colaborando aí para essas mães que estão aqui, que vivem em uma luta diária sabemos quão difícil que é educar e cuidar dos filhos e hoje é um trabalho voltado para as mães, para essas mães especiais e o nosso intuito maior é de estar levantando essas mulheres Hoje nós estamos dando início, como amanhã de hoje, o Dia Internacional da Mulher tivemos aqui convidando a nossa secretária Jéssica para estar dando uma palestra que o tema foi empoderamento aqui para as nossas mães e também pais, que faz parte onde muitos trabalham só com os filhos em casa e temos aqui também a presença de vereadores também vereadoras que também estão dando a palavra como Yaceara Hills, que também faz parte da secretaria e assim, querendo agradecer a vocês que estão aqui conosco também nos prestigiando e que amanhã nós também estamos iniciando o nosso ano letivo com nossos alunos aqui na APAI e fazendo também uma, vamos fazer uma reunião com eles de como a gente vai estar trabalhando nesse ano que ainda há também um pouco dessa doença chamada da pandemia e é onde a gente vai estar explicando aos pais de como e a forma que a gente vai estar com os filhos deles Dona Josiane, quais as expectativas, o que esperar desse ano letivo para o ano de 2022? São, expectativas são boas Graças a Deus, a gente está com um trabalho que o apoio é dos pais e quando a gente tem o apoio dos pais as expectativas são muito melhor, né? porque estamos com o apoio deles aqui dentro da instituição onde vão estar mandando seus filhos e confiando primeiramente em Deus e no nosso grupo APAI Sabemos que esse mês de março é todo dedicado às mulheres Haverá outras programações? Sim, a nossa programação aqui vai ser agora só com as mães, né? Onde a gente vai estar trabalhando e dando outras palestras para elas É muito importante, hoje nós estamos aqui na APAI essa importante instituição aqui de pedreiras, né? é comandada aqui, liderada por várias mulheres, mulheres fortes é... dá nem para citar o nome, são várias e falando sobre isso, né? sobre a importância da mulher é interessante que hoje aqui tem muitos pais, né? e como eu falei anteriormente na minha fala é... hoje, eu acho que essa semana é uma semana de reflexão principalmente para os homens para nós refletirmos sobre a importância da mulher em todas as áreas da sociedade e em toda a nossa vida, né? seja como mãe, seja como esposa, seja como colega de trabalho então, trabalhar as prevenções principalmente as prevenções no que se diz respeito ao respeito, né? ao respeito pela mulher e não cometer nenhum tipo de crime contra a mulher nem psicológico, nem financeiro nem dos demais crimes então, essa é a importância desse momento e está aqui as mães também hoje, pedreiras é uma cidade representada por mulheres, né? na sua gestão temos cinco vereadoras, temos uma prefeita temos secretárias, né? no executivo e eu acredito que nós fizemos um momento onde essa reflexão era bem aberta que é a importância da mulher para todos nós